Música Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor nessa manhã Deus abençoe a sua vida e fale profundamente aos nossos corações Um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Evangelho de Lucas capítulo 6 Lucas 6, leremos dos versos 46 ao verso 49 Dos versos 46 a 49 Evangelho de Lucas capítulo 6 Quero convidar a igreja a lermos juntos essa passagem do Evangelho Lucas 6, 46 a 49 Vamos lá Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica Eu vos mostrarei a quem é semelhante É semelhante a um homem que edificando uma casa Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha E vindo a enchente arrojou-se o rio contra aquela casa E não a pôde abalar por ter sido bem construída Mas o que ouve e não pratica É semelhante a um homem que edificou uma casa Sobre a terra sem alicerces E arrojando-se o rio contra ela Logo desabou E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa Amém Pela sua palavra Curve a sua cabeça Amado Muito obrigado Essa manhã Te agradecemos Pai Pela tua palavra aberta Fala nos nossos corações Ministra Senhor a tua vontade Que ela possa frutificar Na minha vida Na vida dos meus irmãos É o que eu te peço E agradeço em nome de Jesus Amém Gostaria de falar sobre o seguinte tema Necessidade de fundamento Geralmente quando lemos esse texto Que também se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 7 A ênfase dada às meditações nesse texto Geralmente é sobre o homem prudente e o homem imprudente Aquele que construiu a casa sobre a rocha E aquele que construiu a casa sobre a areia Mas eu quero destacar com cada um de vocês Uma questão que eu vejo mais importante nesse texto Não que essa Que diz respeito ao homem prudente e imprudente Não tem importância Aliás tem muita importância para as nossas vidas Para a vida da igreja nos dias de hoje Mas Aqui nós temos um ensino Um ensino nesse texto Muito importante Que diz respeito ao fundamento Ao alicerce Essa palavra traduzida Ela vem traduzida do grego E ela em grego significa temelios E ela denota uma pedra Que serve como alicerce de uma construção Mas também Essa mesma palavra Ela é uma metáfora nas escrituras Para identificar o ministério do Evangelho E as doutrinas da fé cristã Como aquela que está No livro de Romanos Capítulo 15 versículo 20 Que diz Esforçando-me deste modo Por pregar o Evangelho Não onde Cristo já for anunciado Para não edificar E aqui a palavra temelios Sobre fundamento alheio E Efésios 2, 20 Também nos diz Edificado sobre o fundamento dos apóstolos Sobre temelios dos apóstolos E profetas Sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular Então, essa palavra Fundamento Ela tem muita importância Porque ela não só Designa A base sólida Sobre o que Sobre onde é construída Mas também o que é Construído Sobre esse fundamento Essa passagem Ela está Localizada no final No final do sermão do monte Jesus mesmo Profere Essa passagem E esses versículos E ele usa Essa palavra Fundamento E esse texto Para Ensinar importantes lições Como edificar Nas nossas vidas Sobre A palavra De Deus Sobre a palavra De Deus E sobre A pessoa De Jesus Cristo Que é o Verdadeiro Fundamento Da igreja Do Senhor Fundamento Da nossas vidas Da minha Vida Da sua vida Essa passagem É escrita aos crentes Aquelas pessoas Que Tinham Conhecido E experimentado A ação salvadora De Jesus Cristo Através do Evangelho Através Das boas novas John Stott Ele Comentando Sobre O sermão Do monte E Mais especificamente Sobre o capítulo 6 de Lucas E o capítulo 7 de Mateus Ele diz que É muito importante Nós considerarmos As bases Porque quando olhamos Para o que aparece Acima Das bases Nós vemos Que todas as coisas E todas as construções São iguais Porque o que nós vemos É simplesmente O que aparece Mas a importância Não é naquilo Que aparece Visivelmente Aos nossos olhos Mas aquilo Que constitui A base Sobre o que será Construído O edifício Então de certa Forma John Stott Ele dá Grande importância Exatamente Sobre O fundamento E é essa A ênfase Que queremos Aplicar Nessa Manhã E por que A pergunta Que nos surge É Por que Por que Precisamos Entender Essa questão Dos fundamentos Na vida Do cristão Na minha E na sua vida Qual as influências Que um fundamento Vai Exercer Sobre aquilo Que Será Construído Na nossa vida Colossenses 3 Versículos 1 a 3 A palavra de Deus Nos diz Portanto Se fosses Ressuscitados Juntamente Com Cristo Buscai as coisas Lá do alto Onde Cristo Vive Assentado A direita De Deus Pensais Nas coisas Lá do alto Não nas que são Aqui da terra Porque morresses E a vossa vida Está oculta Juntamente Com Cristo Em Deus A importância Que nós vemos Nesse versículo Por que Dar uma ênfase Por que Pensar E nos preocupar Tanto Com aquilo Que não aparece Talvez Um dos problemas Da igreja Atual É exatamente Fazer muito Barulho Criar Muitas Expectativas Focar Nos resultados Aglutinar Multidões Ser famosa Aparecer Mas A sua base Não é uma base Sólida Não é um fundamento Sólido Você tem acompanhado Nesses últimos Tempos Quantos Trimores De terra E terremoto Nós temos visto E aqui Especificamente Talvez Os engenheiros Saibam E conheçam Bem mais Do que eu Quando você tem Uma base Sólida Quando você tem Um fundamento Bom Quando você tem Uma estrutura Boa E Quando os Alicerces São abalados E a gente Vê isso O que foi Construído Tem Uma probabilidade De resistir Muito maior Do que quando Um fundamento Ele não é bem Estabelecido Então Fundamentos São Importantes Por que? Sem fundamento Diz o salmista Davi No salmo 11 Versículo 3 Sem fundamento Que poderá Fazer O justo E aqui Davi não está Falando Exatamente Sobre Necessariamente Sobre uma Construção Física Um prédio Um edifício Mas Davi Está dando Uma ênfase De uma construção De moral De uma nação Se você observar O salmo Que antecede O salmo 10 Salmos 11 E salmo 12 Você vai encontrar Salmista Falando sobre A constituição Do povo Com que ele Se relacionava Ou seja O povo De Israel De então Como os homens Se abalavam Como os homens Estavam Desestruturados Desestruturados E como a nação Vinha sendo Desestruturadas Isso mostra Também Que essa A necessidade Do fundamento Não é só Uma necessidade Pessoal Minha Particular Mas também Está presente Na vida Da igreja Do senhor Na vida De uma sociedade Na vida De uma Nação Porque os Fundamentos Eles Determinam A nossa Condição Futura É interessante Que a Bíblia Diz Quem é aquele Que não se assenta Para calcular Exatamente Como pode Construir Para não se Envergonhar De não poder Construir E finalizar A sua construção A mesma forma No versículo No capítulo 6 De Lucas Nós encontramos Um alerta Aquele Que constrói Sobre um fundamento Sólido Que é a rocha E aquele Que constrói Sobre um fundamento Que é instável Que não Que não Fornece Uma base Sólida Para que o que For construído Sobre ele Possa subsistir Por que Porque fundamentos Meu querido Irmão E minha Querida Irmã Os fundamentos A base Aquilo que Não aparece Aquilo que Foi colocado Sobre a minha Sua vida Que ninguém Vê Aquilo é que Vai Sustentar Tudo que Foi construído Sobre a nossa Existência E aí Vêm as Consequências Do nosso Caráter Das nossas Ações Das nossas Reações Do nosso Testemunho Da nossa Vida Do nosso Relacionamento Familiar Do nosso Relacionamento Social Do nosso Relacionamento Profissional Os fundamentos Determinam Nossa Condição Futura Colossenses Capítulo 1 Versos 22 E 23 Nos dizem Agora porém Vos reconciliou No corpo Da sua Carne Mediante A sua Morte Para Apresentar-vos Perante Eles Santos Inculpáveis E Irrepreensíveis Se é Que permaneceis Na fé Presta atenção Nessa Expressão Alicessados E Firmes Ou seja Com Fundamentos Não Vos Deixando Afastar Da esperança Do evangelho Que ouvisses E que foi Pregado A toda Criatura Debaixo Do céu E do qual Eu Paulo Me tornei Ministro Paulo Mesmo Falando Da importância Desse fundamento Na vida Daquele Que se Permitiu Ser Moldado Pelo Evangelho E em 1 Timóteo Capítulo 6 Versos 18 A 19 Nós encontramos O que está escrito E diz assim Que pratiquem o bem Sejam ricos De boas obras Generosos Em dar E prontos A repartir Que acumulem Para si mesmo Tesouros Sólido Fundamento Sólida base Sólida Estrutura Para o futuro A fim A fim De que se Apoderarem A fim de se Apoderarem Da verdadeira Vida Fundamentos Na nossa vida Na vida De um verdadeiro Cristão Na minha vida Na sua vida É muito importante Porque eles Porque eles vão Demonstrar Eles vão Apontar Para o nosso Futuro Para aquilo Que nós Seremos Para aquilo Que nós Faremos Para o que Deus quer Fazer Através Das nossas Vidas Não Só Através Da minha Vida Particular Como vimos Antes Mas Através Da vida Da igreja Através Da vida Do povo De Deus Numa sociedade Decaída E corrompida Eu não preciso Dizer Para você Como Vivemos Hoje Como está Nossa sociedade Hoje Basta Você sair As portas Da igreja E você Já vai Notar Abrir Qualquer Jornal Nós Estamos A nossa Sociedade Está sendo Dissolvida Nossos Filhos Estão Sendo Perdidos Porque Sociedade Corrompida Tem Colocado Nas Nossas Crianças Nos Nossos Filhos Ensinamentos Que vão Contra A palavra De Deus Os fundamentos Precisam 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 Renovados Nós Como igreja Você E eu Como igreja Precisamos Rever As nossas Bases Os Nossos Alicerces A Exemplo De Lucas Capítulo 6 Nós Precisamos Cavar Mais Profundo Ensinando Ao futuro Da igreja Aos nossos Filhos A nós Mesmos Revendo Os nossos Próprios Conceitos Meu Querido E Minha Querida Urge Nos Nossos Dias Nós Voltarmos E Revermos Os Nossos Fundamentos Entender Sobre O que Nós Temos Construído A Nossa Fé A Nossa Vida Tirar Os Nossos Olhos Tirar Os Nossos Ouvidos Daquilo Que vai Contra A Vontade De Deus Nós Precisamos Ser Despertados Por Essa Palavra Porque Esses Fundamentos Determinarão O futuro Da igreja O teu Futuro Espiritual Determinarão O seu Relacionamento Determinarão O seu Testemunho Determinarão O futuro Da sua Vida Como Filho De Deus Os Fundamentos Sustentam Toda A Construção Como John Stott Disse A Diferença De uma Base Sólida Virá Quando Se levantarem Sobre a Vida Daqueles Que foram Fundamentados Por Cristo Por Cristo As tempestades As provações Os Tremores É É É aí que Eu E você Vamos Mostrar Onde E Como E qual O resultado Real Dos Fundamentos Feitos E Construídos Na nossa Própria Vida Voltando Para os Versos 48 e 49 De Lucas 6 Que diz É semelhante A um Homem Que Edificando Uma Casa Cavou Preste Bem Atenção Nessa Expressão Mateus 7 Que fala Desse Mesmo Texto Não Usa Tão Profundamente Não Tão Fortemente Essa Expressão Aqui Diz O cuidado Que Esse Homem Prudente Teve Ao Estabelecer Os Alicerces Da sua Casa E Diz Que Ele Cavou Abriu Profunda Vala E Lançou O Alicerce Sobre A Rocha Lançou Esse Alicerce Sobre A Rocha O Segredo Da Igreja Nesses Dias É Estabelecer Seu Fundamento Sobre A Rocha É Cavar Mais Profundo É Ir Mais Fundo No Conhecimento Da Palavra De Deus É Entender Mais Profundamente A Doutrina Aquilo Que Deus Tem Nos Ensinado E Eu Louvo ao Senhor Porque Nós Temos Visto Em Nossa Igreja Uma Dedicação E Um Zelo Muito Forte Pelo Ensino Da Palavra De Deus E É Isso Exatamente Esse Ensino Esse Estudo Esse Interesse Que Vai Construir As Bases Para Aquilo Que Deus Está Fazendo Na Nossa Vida Nós Temos Clamado Pela Expansão Mas A Expansão Só Será Frutífera Se As Bases Forem Sólidas Se Você E Eu Nos Preocuparmos Com Esses Fundamentos Ou Com o Fundamento Lançado Sobre A Nossa Vida E Continuando o Versículo E Lançou Alicerce Sobre A Rocha E Vindo A Enchente Arrojou Se O Rio Contra Aquela Casa E Não A Pôde Abalar Por Ter Sido Bem Construída Mas O Que Houve Não Pratique É Semelhante A Um Homem Que Edificou Uma Casa Sobre A Terra Sem Alicerces E Arrojando Se O Rio Contra Ela Logo Desabou E Aconteceu Que Foi Grande A Ruína Daquela Casa Eu E Você Somos Chamados A Sermos Prudentes Construtores A Sermos Pessoas Que Se Esforçam A Sermos Crentes Verdadeiros Que Não Se Contentam Com Alimento Espiritual Somente Do Domingo Eu Vou A Igreja Para Abastecer E O Resto Da Semana Para Pecar Não É Isso Que Deus Quer Para Estabelecer Esse Fundamento É Necessário Trabalho É Necessário Esforço É Necessário Cavar É Necessário Procurar E Encontrar A Rocha Firme Para Sobre Essa Rocha Estabelecer O Fundamento Que Tipo De Fundamento É Esse Que Precisamos Ter Que Tipo De Fundamento É Esse Que A Igreja Nos Dias De Hoje Precisa Ter Que Eu E Você Precisamos Ter Não É Importante Só Ter Fundamento Talvez O Mais Importante É Considerar Que Tipo De Fundamento E Aí O Próprio Texto Expresso Pelo Próprio Senhor Jesus Nos Aponta Para Qual É Esse Fundamento Que Tipo De Fundamento Eu E Você Devemos Lançar Em Primeiro Lugar Versículo 48 Como Acabamos De Ler Ele Diz Que Esse Homem Prudente Cavou Abriu Profunda Vala E Lançou O Alicerce Sobre A Rocha Então Esse Fundamento Ele Deve Ser Profundo Em Segundo Lugar Ele Deve Ser Sólido E Irremovível Sobre A Rocha Sobre Aquilo Que Não Se Abala Sobre Aquilo Que Não Muda O Que Não Muda Na Vida De Um Cristão Quando Estabelecemos Os Nossos Alicerces Sobre A Nossa Própria Vontade Estamos Fadados A Fracasso Porque Nós Somos Falíveis Nós Erramos Nós Somos Sujeitos Ao Erro Ao Pecado Mas Quando Estabelecemos O Nosso Alicerce Sobre A Rocha Então Temos Garantia De Que Não Seremos Abalados Hebreus 12 Capítulo 12 Versos 27 A 28 Nos Diz Ora Esta Palavra Ainda Uma Vez Por Todas Significa Remoção Dessas Coisas Abaladas Como Tinham Sido Feitas Para Que As Coisas Que Não São Abaladas Permaneçam Por Isso Recebendo Nós Um Reino Inabalável Retenhamos A Graça Pela Qual Sirvamos A Deus De Modo Agradável Com Reverência E Santo Temor Eu E Você Precisamos Tirar Aquilo Que Não Nos Fortalece Aquilo Que Desagrada A Deus Das Nossas Vidas Precisamos Remover O Pecado Precisamos Remover Aquilo Que É Simples Terra Aquilo Que É Areia Precisamos Achar A rocha Esse Esse É É Alicerce Inabalável A rocha É Jesus Cristo Nas Nossas Vidas Esse Alicerce Ele deve Ser Bem Colocado 1 Coríntios 13 3 1 Coríntios 3 Versículo 10 Segundo a Graça De Deus Que Me Foi Dada Lancei O fundamento Como prudente Construtor Como prudente Construtor E outro Edifica Sobre ele Porém Cada um Veja Como edifica Paulo Falando sobre A pessoa De Jesus Cristo Querido E querida Nessa Manhã Precisamos Compreender Precisamos Entender Precisamos Assimilar Que Nenhum Outro Pode ser A nossa Base O nosso Alicerce A não ser O próprio Senhor Jesus Cristo 1 Coríntios 3 11 Diz Porque Ninguém Pode Lançar Outro Fundamento Além Do qual Já foi Posto Qual É Jesus Cristo Ninguém Pode Ter Ninguém Que se diga Filho de Deus Que serve ao Senhor Pode estabelecer Sobre a sua vida Um fundamento Um alicerce Uma base Que não seja O próprio Senhor Jesus Cristo E não somente Jesus Cristo Mas também Os seus Ensinamentos A sua Palavra Nossas Vidas Devem Ser Edificadas Sobre A doutrina Da Palavra De Deus Aquilo Que Jesus Cristo Nos ensinou Que também Foi transmitida Aos seus Discípulos Que através Dos tempos Vem sendo Ensinada Vem sendo Transmitida A mim E a você Assim Essa doutrina Se tornou O alicerce Da igreja Da igreja Que somos Eu E você Sendo Cristo Mesmo A pedra Principal Efésios Efésios 2 Capítulo 2 Versículos 19 e 20 Diz Assim Já não Sois Estrangeiros E peregrinos Mas Concidadãos Dos santos E sois Da família De Deus Edificados Sobre O fundamento Dos apóstolos E profetas Sendo Ele mesmo Cristo Jesus A pedra Angular No qual Todo edifício Bem ajustado Cresce Para santuário Dedicado Ao Senhor Precisamos Lançar O fundamento Precisamos Estabelecer As nossas Bases Essa base Precisa Ser estabelecida Em Jesus Cristo Que é a rocha Onde Construiremos O nosso Alicerce E como Faremos Isso Como Lançaremos Como Construiremos Versículo 47 Desse texto De Lucas 6 Nos diz Como Lançar O Fundamento Como Lançar As nossas Bases A palavra De Deus Nos diz Todo aquele Que vem A mim E ouve As minhas Palavras E as Pratica Eu Vos Mostrarei A quem É semelhante Aqui nós Temos As três Condições Três Condições De como Lançar O fundamento Em primeiro Lugar Todo aquele Que vem A mim Ir A Cristo Eu e você Precisamos Nos render Nos entregar Totalmente A Cristo Abrir Mão Das nossas Próprias Vontades Entender Quem é O Senhor Real Das nossas Vidas Porque Enquanto Não Lançarmos Toda Nossa Vida Diante De Deus Em Jesus Cristo Nós Não Compreenderemos Quais Na verdade Qual Na verdade É o nosso Fundamento Então Eu e você Precisamos Em primeiro Lugar Ir A Cristo Aquele Que vem A mim Diz O próprio Senhor Em segundo Lugar Ouve As minhas Palavras Para Lançar O fundamento Nós Precisamos Ir A Cristo Em segundo Lugar Ouvi-lo Ouvir Tem um sentido Mais profundo Do que Geralmente Um filho Com os pais Quem é pai Aqui sabe Que muitas vezes Você conversa Com seu filho Você dá uma ordem Para ele Você pede Alguma coisa E ele ouve Mas não Atende Existe aqueles Que diz Ouve Mas não escuta Porque aquilo Não faz sentido A expressão Ouve Aqui Nesse texto Ela nos faz Entender Que nós Precisamos Atender Ouvir E ouve A minha Palavra Significa Entender Compreender E atender Obedecendo Aos seus Mandamentos E a sua Palavra Como lançar Esse fundamento É impossível Lançar Um fundamento Sobre a rocha Que é Cristo Se nós Não Obedecermos Não Ouvirmos Não Atendermos A sua voz E os seus Mandamentos E em terceiro lugar Nesse texto O versículo Continua Dizendo Ouve E as E as Pratica É impossível Lançar Um fundamento É impossível Estabelecer Um fundamento Sólido Profundo Na vida espiritual De uma pessoa De uma igreja Do povo De Deus De Deus De Deus Praticar Os seus Mandamentos Sem Obedecer Sem Entender E sem Colocar Na sua Vida Aquilo Que é o propósito Para o qual Deus Nos chamou Em Jesus Cristo Essa palavra É poion No grego E significa Permanecer Concordar Comprometer-se Continuar Ser pontual Exercitar Executar Cumprir Observar E trabalhar Olha quantos Significados Se a igreja Nos dias De hoje Entender Esse princípio E tornar Prática Na sua Própria Vida Cada um Desses princípios Praticando As palavras De Deus Ela certamente Vai estabelecer Um firme Firme Fundamento Onde Deus Vai Com certeza Construir Onde Deus Vai edificar Onde Os propósitos De Deus Serão Estabelecidos Onde A sociedade E o mundo Será Impactado Por quê? Porque as bases Aquilo que não aparece Não é o edifício Bonito Mas aquilo Que está No profundo Não será Abalado Talvez Para quem Constrói aqui Sabe que o maior Gasto Que se tem Numa construção É o fundamento Se a pessoa Se a pessoa Não se preparar Direitinho O dinheiro Acaba E ele Não vê Nada Construído Está tudo Lá embaixo E a pessoa Fala Mas e Tua casa Não A minha casa Foi Construída Sobre Um firme Fundamento A nossa igreja A minha vida Minha família A minha estrutura Social Psicológica Foi construída Sobre Um firme Fundamento Por isso Nós temos Tanta gente Enferma Tantos cristãos Decepcionados Tantas pessoas Frustradas Tanto irmãos da fé Decepcionados Com o evangelho Por quê? Porque o fundamento Não foi Sólido Você quer experimentar Uma construção Firme Sobre a sua vida Você quer experimentar A transformação Real Você quer experimentar Uma O viver De uma igreja Que Produz Que Cresce Que é Edificada De uma forma Firme É necessário Que os fundamentos Sejam revistos É necessário Que a base Seja revista É necessário Que eu e você Construamos Que a nossa construção Seja Edificada Sobre a rocha Que é Jesus Cristo É necessário Que nesse dia Cada um de nós Per si Coloque a sua vida Diante de Deus E veja Sobre quais Perspectivas Temos Construídos Sobre quais Princípios Temos Edificado Jesus Cristo Tem sido Nossa rocha A palavra De Deus Tem sido O nosso Firme Fundamento Eu e você Temos Realmente Nos esforçado Para Cavar Para Construir Para Estabelecer Um firmamento Que não seja Abalado Facilmente Urge A igreja Do Senhor Dos nossos Dias Ser Impactada Pela ação Do evangelho Através Da rocha Que é Jesus Cristo Que os nossos Fundamentos Que a nossa base Que a nossa Rocha Seja O Senhor E que sobre Essa rocha Edifiquemos Toda a nossa vida E o Senhor Eu possa Edificar A sua igreja Em nome De Jesus Vamos orar Pai amado Muito obrigado Deus Porque o Senhor É a nossa rocha A nossa Pedra de esquina Deus Em Ti Encontramos Segurança Em Ti Senhor Tudo que Construímos Não será Abalado Em Ti Senhor Poderemos Poderemos ver A prosperidade Da nossa Casa Dos nossos Filhos Em Ti Como rocha Firme Poderemos ver Senhor A expansão Do Teu reino Sendo construída Através De um firme Fundamento De um sólido Fundamento Que é Senhor A nossa vida A nossa Obediência A nossa A nossa Submissão A Ti A prática Daquilo que o Senhor Requer de cada um De nós Nos leve Senhor A depender Do Senhor Nos leve Senhor De experimentar Essa segurança Que temos em Ti Nos leve Senhor A sermos Prudentes Construtores Que constroem Sobre O Senhor E sobre A Tua Palavra Deus Que nunca Nos desviemos De Ti E que o Senhor Nos firme Cada dia mais Em Ti Mesmo É o que Te pedimos E agradecemos Em nome De Jesus Amém